Nesse lugar cheio de mistérios, sinto medo dentro de mim Eu não aguentei pra vocês me criticando e debochando da minha cara Mas ninguém debochou da sua cara Tá, então agora você vai falar que eu tô muito sensível E eu tô mesmo Os meus pais, eles me cobram uma direção na vida E ficam falando pra mim o que eu devo ou não fazer E me questionando o tempo inteiro Na escola, os professores ficam me olhando E falando que durante as aulas eu pareço estar no mundo da lua Mas eu não tô E vocês também, né? Ficam falando pra mim que eu preciso ser outra pessoa Que eu preciso mudar o meu jeito de ser Mas eu não vou mudar e eu não sou outra pessoa Porque eu sou assim mesmo como eu sou e pronto Vocês me obrigam a participar de brincadeiras que eu não quero participar E a maioria das coisas que todas vocês acham graça Eu acho a mínima graça Eu não tenho como acompanhar o mundo que tá correndo Porque eu não tô correndo Eu tenho outro ritmo e vocês não respeitam isso Vocês não ligam pra mim Vocês não ligam pro que eu penso Pra como eu penso, pra como eu quero pensar Não Ninguém sabe pelo que meu coração bate Pelo que me alimenta a alma Ou que me anima, até pelo que me satisfaz Vi, calma Você não sabe como você é feliz Você consegue gritar Você quiser dizer o que tá sentindo Sabe? A maioria das pessoas à nossa volta Não conseguem dizer o que elas sentem Você sabe? Eu acho que nem eu sei dizer o que eu sinto Gritar o que me sufoca Como você É fácil Vem cá Vem cá A gente vai dar um grito Um grito bem longo, certo? Com toda a força que existe aqui dentro Um Dois Marina Vai logo Eu tô procurando Eu tô procurando o pátio Foi muito estranho É Gente, o que é isso? Olha só as duas Acabou o mistério Que mistério? A gente ouviu os gritos A gente viu vocês duas caídas no chão É A gente tá deitada no chão Mesmo depois do grito Foi muito bom Por quê? Então, como vocês vieram parar nessa sala? A gente tava deitada dentro da sala Quando a Creta entrou E falou pra gente sair Por que o grande diretor? Eles queriam fazer teste Pra consertar as coisas Mas só isso É Simples assim Achou que foi mágica? Por quê? Por quê? Porque vocês duas quase mataram a gente do coração Ai, eu tenho vontade de desganar vocês Mas quer saber? Eu vou embora Obrigada, Marina Obrigada, Jade Nossa, nervosinha Claro, né? A gente ficou preocupada E sem entender nada Tô indo nessa também Tchau, gente Eu tô indo Vocês vão ficar aqui? Não, a gente vai junto Vamos Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto